O departamento de roubo e furto de veículos da polícia civil do Piauí deu cumprimento a um mandado de prisão contra um acusado de furtar uma motocicleta no estacionamento de um supermercado na zona norte da Terezinha, na nossa capital maravilhosa. Olha ele aí, olha! Ei, ladrão, véi! Ei, bicho, véi, ladrão! Tá nem aí, a câmera pegando ele. E ele aí, ó, vai se banhar, viu? Anda, Paula Barreira, tem a informação. Abre a porteira, fecha a porta e tranca o portão. A ação foi registrada por câmeras de segurança. O criminoso foi chegando de mansinho. Ele senta na motocicleta discretamente e com uma chave mixa, liga o veículo e deixa o local. Minutos depois, um segundo suspeito se aproxima e leva a moto. A moto estava no estacionamento de um supermercado no bairro Matadouro, na zona norte da cidade. E até o momento, um suspeito foi preso. Segundo a polícia, o suspeito, que não teve o nome revelado, foi preso em casa e levado para a central de flagrantes. O outro envolvido no crime segue foragido. Um deles, que foi o que abriu com a chave mixa, foi devidamente identificado, solicitamos, representamos pela prisão preventiva dele e ontem nós prendemos em sua residência. O outro, infelizmente, não foi identificado. Entretanto, nós, inclusive, divulgamos as imagens para tentar ver se a população identifica e nos denuncia para tentarmos também prendê-lo. A Polícia Civil, por meio do Departamento de Roubo e Furto de Veículos, tem um telefone, WhatsApp, para denúncias. É 869-9533-3877. Qualquer tipo de denúncia, informação sobre bandidos, sobre presos, foragidos, sobre fatos, sobre roubos de veículos, principalmente, essas informações são todas verificadas, investigadas e conferidas. A ação foi. Olha aí, o bicho velho ladrão. O bicho velho nojento, olha aí. Sentou na moto, ficou como se fosse o dono, né? Charlando. Fez posto para tirar foto, né? Fez, olha aí, vai sentar e... Cadê a hora que ele faz? E aí, agora ele viu que o momento estava bom, propício. Meteu lá a chave... Ele vai, olha para a moto ali, sentou. Olha, aqui, em vez, que é o dono. Olha aí, ó, tira a foto dele. O alarme pegou, o alarme... Agora, tinha que tirar a nota que ele estava em cima da foto, imbecil. Idiota. Gnóbio. Nojento. DJ vai ser DJ lá na casa do penca. Mas do lenca. Vem, para cá, vem com o negócio de beijo, que eu papoca a mão no seu queixo. Vai emendar o pescoço com a orelha. Olha aí o bicho velho nojento desse aí, ladrão safado. Vai, vão pegar ele, vão dar uma taca nele. Safado.